O que dá coisa que é a nossa louca aqui, ó Vamos estudar o Chachet Live Baterista o Kaique O fascista é o Leibet E o da Rista aqui, ó Vermelho, o Cocão E o Cabrinho aqui, o Oxão E o Cabrinho aqui, ó E o Cabrinho aqui, ó E o Cabrinho aqui, ó Música 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 Música